Polícia Nacional Timor-Leste Serviço de Investigação Criminal, 4ª, detém o ex-presidente da Comissão de Função Pública, o Inicial L.I.P., e o Neacnar Fatim, Ministério do Negocio Estranjero, no Cooperação. Detenção no Halo e a Tucucia de Narsan, baseado no Tribunal Distrito de Lili, o número NUK Mamucrua, Hitu-Hitu, para Sanulo Resenito. O suspeito L.I.P. desconfia cometer crime, participação econômica e o negocio, não é previsto o Código Penal Timor-Leste, art. 2ª, recense, para assumir o ex-presidente da Comissão de Função Pública. E atingir o ex-presidente da Comissão de Função Pública. A foi em troca do seu atual presidente KFP, Faustino Cardozo. Mais bem antes, sim o cargo presidente KFP, suspeito L.I.P. Ragnarã, é necessário diretor-geral secretariado pelo estabelecimento da Comissão de Função Pública. A foi em termos de mandato, no dar presidente da Comissão de Função Pública, e atingir o ex-presidente da Comissão de Função Pública. O IP assumi falignar e o Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação, no lugar diretor a gente geral, Cooperação Timor-Leste, Tóo Inloron. Octaviano Gomes, Lamberto da Silva, ZMN.